Eu era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Macu se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desiste não vou Mas o Macu se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desiste não vou Eu era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Macu se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desiste não vou Mas o Macu se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desiste não vou Só tocando as melhores, vai rei João, meu parceiro Reinaldo Bora Davi, bora Davi, vai Tiago Moura Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe nega, desiste não vou